Um dos diferenciais do Kamosapuri é esse Skiff de Gelo, né? Por que esse é um dos diferenciais do Kamosapuri? Porque a maioria dos controles aqui tem o objetivo de quê? De tirar as ações dos inimigos. E isso o Kamos faz com excelência. Porém, o que falta aí dos nossos controles hoje no game, tirando a Serafina, né? Pelo menos das unidades S, é uma dessa atividade a mais em campo, né? Temos o Ayakos, temos o Yoga Divino aí, que consegue fazer a proteção da sua formação de uma forma muito estranha. Estranha ao Cubo, inclusive, né? De tão estranho que é. Porém, o Kamosapuri, ele também consegue fazer essa proteção de uma forma meio RNG, mas que muitas vezes ela é interessante, sim. E nesse vídeo eu gostaria de passar algumas dicas, com foco no Skiff de Gelo, pra você não flopar o Skiff de Gelo. Porque é uma proteção que muitas vezes pode ser oportuna pra trazer a sua vitória, tá certo? Então, bora lá! Pra quem não conhece aí o Skiff de Gelo, dando aquele resumão, é uma skill que você tem que gastar uma pré-determinada quantidade de energia pra deixar essa habilidade de Stand By, ok? Então, depois que você gasta as energias pré-determinadas, que tem aqui do level 1 ao level 5, de custo 7 ao custo 3, vai reduzindo 1 de energia por level up, tá certo? E aumenta também o custo em 1 para cada rodada seguinte. Então, aumenta mais 1 na rodada 2, mais 1 na rodada 3, mais 1 na rodada 4. Então, o teto de custo vai ser rodada 4 em diante. Então, no level 1, seria 10 de energia, difícil. E no level 5, ficaria aí 6 de energia. Uma coisa mais aceitável, level 4, né? 7 de energia também. Muitas formações já utilizam isso daqui. E aqui já fica uma dica pra vocês. Se vocês querem que o Skiff de Gelo seja ativado com maior frequência para lutas longas, que querendo ou não, a gente vai enfrentar algumas builds tanque. Então, vai ter lutas longas também. Muitas vezes o Kamsapuri é incluso em uma build tanque. Então, a luta pode prolongar pra rodada 3, 4, 5. E a ativação do Skiff é muito interessante. E por isso, você upar essa Skiff aqui em levels mais altos é interessante. E outro detalhe, como vocês puderam ver, ter uma quantidade mínima de energia que vai aumentando conforme a luta vai prolongando. E por isso, você tem que ter cautela ao montar a sua formação. Você, na rodada 4 em diante, você vai conseguir gerar aquelas energias suficientes, custando mais 3 do level up que você deixou do seu Kamsapuri e da sua skill 3. Tem que levar isso em consideração também. Então, não adianta eu montar uma build tapinha, que gasta aí 1 de energia, às vezes 4 de energia com Kano e James. E essa estratégia de proteção do Kamsapuri vai pro ego abaixo. Então, tem que ficar ligado nisso aqui também. No gerenciamento de energia, ele é um personagem que perde um custo de energia mais elevado. E como ele também deixa suas habilidades em stand-by, é interessante que você coloque também personagens rápidos que gastam bastante energia. Então, nem sempre que todos os personagens rápidos gastam bastante energia. Mas, Odisseus e Kano de Gêmeos, só aqui já vai 5 de energia. É muito AP esses dois aqui na build do Kamsapuri. Praticamente os dois sozinhos. Já garante aí no level 5, rodada 1 até a rodada 3. O Skiff de Gelo já é no início da rodada e deixa ele lá passivamente ativado também. Um outro problema, principalmente da rodada 1, é quando você quer usar uma build lenta, uma build focada lá no 2mm e os gastadores de energia estão lá no final. Então, se o inimigo vir com uma build muito ofensiva, vai fazer com que, às vezes, você não gastou a quantidade de energia mínima do seu Kamsapuri e alguém faleça antes mesmo do Kamsapuri ativar o seu Skiff de Gelo. Então, toma cuidado referente à velocidade também que você está montando aí na sua build com o Kamsapuri para não prejudicar na ativação do seu Skiff, tá ok? Outra peculiaridade que eu testei aqui do Kamsapuri é que, mesmo que você não gaste a energia toda, por exemplo, no level 1, no level 5, é 3 de energia. Se você gastou 2 de energia na rodada 1, porque, sei lá, foi controlado alguém e não pôde gastar energia, por exemplo, colocaram lá um silêncio no Kamsapuri, no Kamsapuri, por exemplo, o que você gastar vai ficar armazenado para a próxima rodada para você atingir aquela meta de quantidade mínima de energia realizada, tá? Então, isso aí também dá uma acumulada, é bem interessante aí para o Kamsapuri. Então, apresentando aqui uma estratégia que você pode colocar personagens que gastam energia que geram energia igual o Kano e Odisseus que gastam e recuperam também, principalmente na roda da 1, né, com personagens rápidos, o Death Terus, acelerando o Sorrento, acelerando o Gêmeo, acelerando o Aldebaran Divino, né, que é o mais comum, ou até mesmo uma build de Death Talk, que eu não sei porque o Kamsapuri iria entrar ali, mas você está usando uma build que todo mundo vai jogar na frente, fica muito mais fácil já deixar preparado ali o Kams, o Kams com o seu skiff de stand-by. Porém, ele é uma unidade muito lenta, é uma das características que eu percebi ao usar ele e ver nas gameplays também do Kamsapuri, que ele é muito focado. Por que ele é muito focado? Porque ele sempre fica dando uma proteção no alvo principal do inimigo, caso ele não está com habilidade, é... personagens com ataques em área, né, ele está com dano aí centralizado, igual é um Kano de Gêmeos, é um dano centralizado ali também, e por isso é interessante que você também proteja o seu Kamsapuri. Então aqui eles têm alguns exemplos, né, o Shiryu Divino é um dos combos que eu mais vi sendo utilizado também, o inimigo fica bugado quando tem um Bugseus, quando tem ali uma Marechal, né, o inimigo quer focar o Bugseus e a Marechal, porém você tem que eliminar o Kamsapuri primeiro, só que aí você elimina o Kamsapuri e pode ser revivido por um dos dois, mas é uma coisa muito chata, colocar a imortalidade da Sasha também incomoda, fora que o Shun dá para fazer o Kamos tankar, pelo menos no início da luta ou nos primeiros ataques do inimigo também. Outra estratégia que é muito utilizada é a Timidez de Afrodite, mas a gente sabe, só dura aí por duas ações do Kamos. Mas o mais comum mesmo é usar aí o Shun, né, build aí um pouquinho mais lenta, e o Shiryu Divino. Eu vi muitos Shiryu Divino com o Kamosapuri e incomoda bastante. É mais ou menos quando você tem lá, Shun Divino, Shion Sapuri, na proteção do Shiryu Divino, e aí você fica, nossa, como eu vou eliminar o Shun e o Shion? É mais ou menos a vibe do Kamos, porque aí o Kamos fica muito tank, e sempre dando uma proteção para outro personagem também. Então fica o time do inimigo muito bem protegido. E você tem que tomar cuidado, como eu falei para vocês, nos gastadores de energia, que a longo prazo pode prejudicar. Então fica atento na quantidade de energia que você vai gastar. Shion é um personagem que não gasta praticamente nada, se você focar na defesa. O Abafka é uma oportunidade que é custo zero. O Hypnus é aquele que gasta energia e depois não gasta mais, é igual o Shiryu Divino também, né? Você não sabe quanto você vai gastar energia com o Shiryu Divino novamente. O Hypnus é rodada 1, 4, 7, que ele vai gastar 2 de energia. É complicado depender aí com o Hypnus também. Você vai ter que ou tirar o Hypnus da build, ou colocar alguma outra unidade que tem um gato de energia mais constante também. Temos a Artemis, que fica somente gastando 1 de energia. Então você está lá na rodada 4, ela só está gastando 1 de energia. Por isso você tem que tomar muito cuidado na hora de montar a sua formação e avaliar se até a rodada 3, rodada 4 vai estar com custo de energia satisfatório conforme o upskill que você deixou o seu Kamos Sapore para você não perder essa estratégia bem pontual do Kamos Sapore. Principalmente aí você está usando o Shiryu Divino, ele já não vai gastar energia. O Shun, pelo menos, ele pode dar, sei lá, duplo turno para o Kano de Gêmeos e aí já vai ativar lá os skiffs. Enfim, tem algumas estratégias que vocês vão pegar as mães conforme você vai jogando mais aí o Kamos Sapore, mas se em algum momento você fala assim, nossa, esse skiff aqui, estou custando ativar ele por algum motivo. Talvez possa ser um desses motivos citados aqui nesse vídeo. Então é isso, galera. Só explanando mesmo algumas dicas a mais para vocês usarem o seu Kamos Sapore bem. Espero que vocês tenham aí uma boa taxa de vitória com ele ou brinquem aí bem legal com ele. Vou trazer ainda minhas gameplays, né, referente aos upskill dele. Talvez eu traga aí tudo 3 ou 3 4 4 4 para vocês já no primeiro ou no segundo dia dele após o lançamento dele aqui no Global. E a gente se vê então no próximo vídeo. Se você tem mais alguma dica, deixe nos comentários, deixe o seu like, se possível, compartilhe com seus grupos do Zap Legião e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho